De Cecília Meireles, A Doce Canção Pus-me a cantar minha pena com uma palavra tão doce, de maneira tão serena que até Deus pensou que fosse felicidade e não pena. Anjos de lira dourada debruçaram-se da altura. Não houve no chão, criatura, de que eu não fosse invejada pela minha voz tão pura. Acordei a quem dormia, fiz suspirar em defuntos. Um arco-íris de alegria da minha boca se erguia, pondo o sonho e a vida juntos. O mistério do meu canto, Deus não soube, tu não viste. Prodígio imenso do pranto, todos perdidos de encanto, só eu morrendo de triste. Por assim tão docemente, meu mal transformar em verso, Oxalá Deus não o aumente, para trazer o universo de polo a polo contente. Coincidente Coincidente Coincidente